Vazio quando perco o certo, vazio quando perco a caça Em minhas orações que aqui me faliu Vazio quando não tem ninguém, que me olhe de um lado certo Tão torto temperado na distância Um texto, um risco, um medo que cabe a escrever Sempre vai vitimar No desejo da cura Sempre alucinar-te Em sua própria loucura Sem ter a pretensão de rimar Ou comparar a poesia com psicopatia Mostrar-se sim o contrário existente entre os sentires do bem e o que não convém Como sendo estado de ideias, psique, fenônomos de um indivíduo São extremos diferenciados de comportamentos Ao ver a psicologia A personalidade poética tem de si a sensibilidade do viver Tem a bem-venturança afortunada do bem-ver Tem a sorte do sentimento e de perceber ou bem-escrever Tem a agonia doce de entender e de venturar de sofrer A personalidade psicopata em seu comportamento antissocial Tem a ausência de sentimentos amorais Sempre vai vitimar No desejo da cura Sempre alucinar-te Em sua própria loucura Como remorso A perfeição O ser em gratidão Manipula a ação Como remorso A perfeição O ser em gratidão Manipula a ação Manipula a ação Manipula a ação Manipula a ação A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL